Mais um passa e outro passa também, vambora, isso, boa, eita, os caras vêm no vácuo, mano, os caras vêm no vácuo só pra passar, gente, olha ali, o vácuo tá ligado, olha, tirando essas ondinhas atrás do carro ali, ó, tá vendo? O cara veio no vácuo, a vagabunda tá, ele tá no vácuo, pode crer, só vamo, mano, vamo lá, tá no quinta aí agora, ó, que isso, velho, que isso, velho, que isso. Eita, nossa, louco, eita, fala, pra todo mundo parar no sinal vermelho e nós continuamos passando tudo no sinal vermelho. Por que que tá chovendo? Eita, olha, olha, eu só tô passando no sinal vermelho. Caraca. Ó, eu tô riu, te bom, calma. Nossa, eu tô passando meio que o barco dele ali, cês viram? Eita, eita, ah, moleque, não foi certinho não, mas passou. Não, a minha garrafa é tranquila, cara. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai O que foi isso? Eu dou um zigue-zague ali pra ver se corta esse vácuo, né?